Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. O livro bíblico de hoje é Pisto de Paula Filemon, versículo 21, versículo 25. Mas antes de começar o livro bíblico, quero agradecer a todos que estão inscritos no canal Adrião Tempo para Deus, Maneiras Vitórias, CJ Venda, Venda Joel, Cruz Hermelino, Pedro Jesus Livre Davi, todos os canais, beleza, pessoal? E quero agradecer a todos que participam de nossas lives no canal Adrião Tempo para Deus, que é na segunda-feira às 20h e no sábado às 18h. Quem não está participando das lives, está convidado a participar, fazemos a nossa amiga fiéis. E Deus abençoe cada um que está participando e cada um que está compartilhando a live com amigos e familiares, beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que estão inscritos em todos os canais. Quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração se precisar, compartilhe o vídeo com familiares e amigos. E eu quero agradecer a todos que estão ajudando o Venda Joel a construir a casinha de palet dele, beleza, pessoal? A chave pix é vendajoel3.com A chave pix é o e-mail dele no banco. Comunicações pessoais, saudações e benção. Certo como estou na tua obediência. Eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também, pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Sauda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.